Nada que não seja a serenidade pode substituir com segurança e abundância outro bem. Se alguém julgar a felicidade de um indivíduo rico, jovem, belo e honrado, que se pergunte se também é sereno e vice-versa. Se é sereno, resulta indiferente que seja jovem ou velho, pobre ou rico. É feliz. Sendo assim, devemos abrir todas as portas à serenidade sempre que ela chegar, pois ela nunca é importuna.